Fala, galera! Tudo beleza? Hoje eu tô aqui começando sozinho, mas não é trollagem, pessoal. Hoje eu vou fazer um desafio que vocês adoravam, que vocês gostavam muito, que é o desafio do pause. E eu vou pausar o dia inteiro. Daqui a pouco eu vou explicar melhor pra vocês como é que isso vai funcionar. Enquanto isso, galera, ó, deixem muito like, que ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. E acompanhe o vídeo! Bom, gente, coloquei a câmera aqui no tripé. Olha só aqui, ó, ó, ó quem tá aqui comigo pra fazer esse desafio mais rápido. E dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de eu pausar a rede, depois ela me pausar, eu pausar a rede, depois ela me pausar. E assim vai, só eu vou pausar a rede o dia inteiro. Agora, se vocês deixarem 5 mil likes, 5 milzinho fácil, aí a rede vai ter a revanche dela e vai poder me pausar o dia inteiro também. A rede ainda tá lá dormindo. Eu já corri aqui na frente, vim preparar tudo. Ela sabe que a gente vai fazer esse desafio, só que ela não sabe, gente, que é hoje. Então, galera, eu vou surpreender a Rê e quando ela menos esperar, pum, vou pausar e vou começar esse desafio. Gente, primeira coisa que a Rê faz de manhã quando acorda é ir pro banheiro. Ela vai escovar o dente, passa creme no corpo, creme no rosto, um monte de coisa. E o que eu vou fazer é o ovinho, ó, vou pausar ela. O que ela estiver usando, eu vou trocar, ó, por esse ketchup aqui. Agora, olha só, ele não é um ketchup normal, galera. Ele tem aqui, ó, ralapenho. Isso é uma pimenta mexicana sinistra. Bom, galera, já peguei aqui, ó, o objeto principal desse desafio. Sem ele não dá pra fazer, né? Como é que eu vou pausar ela sem controle? Já tô aqui, ó, ketchup apostos. Vou lá pro quarto, ficar esperando a reacordar. Olha lá, galera. A Rê já foi pro banheiro. Olha aqui. Vamos lá, vou pegar o controle aqui, ó. Vamos lá. Pause. Se mexer, vai perder. Se mexer, vai perder. É hoje. É hoje que a gente vai fazer o desafio do pause. Já começou. Tô filmando. Se você, olha aqui, ó, o dia inteiro pra você. Se se mexer, perde. Se mexer, perde. E, ó, eu já trouxe... Caiu, vim. Eu já trouxe aqui um negocinho, ó. Pra começar bem o seu dia, ó. Lembra aquele ketchup? Superulta, hiper, mega, picante. Com pimenta do México. Vamos dar uma melhorada nessa escovação de dente, né, gente? Tá muito sem graça. Então, vamos lá. Ó, ó, ó. Ah! Tá gostoso aí? E aí? Tá agradável? Tá aguentando? Não vai aguentar? E aí? Tá bem legal essa escovação de dente, hein, Rê? Caramba, você nunca teve uma escovação de dente tão saborosa de manhã, né? Uma delícia, saborzinho. Pimenta mexicana. Arriba! Que beleza! É uma lágrima isso? Não, né? Não, não, não. Ela vai perder, gente. Ela tá... Ih, se babou, cara. Se babou. Não pode se babar. Agora, peraí. Deixa eu pegar aqui o control. Olha, já tô judiando demais. Vamos lá? Play. Não, agora! Caramba! Foi bom, né? Começou o meu desafio, hein? Não, mas você não me falou que ia ser hoje. Ué, surpresa! É hoje. E agora tem que ser a minha vez, cara. Não, a tua vez eu já falei com a galera no começo. A galera tem que deixar 5 mil likes. Aí você tem sua vez. Tudo ardendo na minha boca, amor. Tá suja, você tá babado. Olha aqui a tua camisola, cara. Tudo bem. Ai, ô! Que dico. Meu Deus do céu. Era um gosto horrível de ketchup de pimenta com pesta de dente. Nossa! Que sabor inovador, hein? Ai! Vai ter volta, hein? Caramba! Vai ter volta. Acabou, né? Acabou, não. É o dia inteiro. Gente, não, não. Ai, eu não sei por que eu fui concordar de você ser o primeiro. Ué! Não sei. De repente você queria ficar com mais raiva quando fizesse o teu. Exatamente, gente. Olha só. Fica de olho aí. Porque o que o Rui fizer, eu vou fazer em dobro. Então, ó. Muito like. E eu vou me esconder. Você vai fazer em dobro o que eu fizer? Ah, então você vai ver. Eu vou caprichar. Você vai ver. Eu vou fazer só uma parada sinistra hoje. Uma coisa mais. Fica e sai, sai. Galera, a Rê tá lá na sala fazendo uma série de ginástica que ela baixou da internet. E agora na quarentena, né? Ela não tá dando pra ir pra academia. Então ela tá malhando todo dia em casa. Tem uns exercícios que são sinistros. Eu vou chegar lá agora no meio de algum desses, assim. Tem que agachar, ficar na posição que é difícil. E vou pausar ela. Vamos ver se ela aguenta. Bora, galera. Bora, galera. Vamos, vamos, vamos. Pause. Ih, gente. Tá gostoso ficar aí? Tá tranquilo? Tá forte, Rê? Tá conseguindo ficar um tempão, hein? Será que você vai aguentar? Tem que ficar aqui, ó, gente. Imitando a bonequinha, ó. Do aplicativo. A Rê tá aí nessa posição, ó. Vê que, ó. O joelho, ó. Tá descendo o joelho, hein? Tá descendo o joelho. Vai perder, vai perder, vai perder. Vai perder, vai perder. Perdeu. Ai, ó. Perdeu. Ai, não perdi, não. Não vale. Perdeu, perdeu. Dico, eu tava quebrando o meu joelho. Eu não dei o play ainda. Você tá aí, ó. Se mexeu toda. Dico, mas não vale. É uma coisa impossível. É igual você falar assim. Quando eu disse eu tivesse, vamos supor, assim, pulando, eu ia ter que ficar no ar? Não, mas aí eu não ia te pausar no ar, né? Olha só. Eu acho que não vale. Caramba, você me machuquei, cara. Eu acho que você perdeu. Galera, deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Que esse era impossível ela aguentar ou que dava pra ela ficar? Porque esse não dependia de mim, ó. Eu tinha que ficar... Ué, dependia de quem? A perna não é tua? Mas tem uma hora que a perna não responde. Tenta. Tenta. Gente, olha só. Ah, molezinha. Filma aqui. Molezinha. Gente, por favor. Molezinha, ó. Vou ficar aqui assim pra você. Deixa eu pegar aqui que tá lá. Eu vou ficar assim, ó. Na pose do pause guerreiro. Não tá certo. Pause guerreiro. Peraí, tá contra a luz. Vira aqui pra eu mostrar. Ah, moleza. Faz, que eu quero ver. Eu não tá com nada. Calma aí. Cansa mesmo. Peraí. O pause guerreiro. Tem que agachar. Não agachou. Tem que agachar mais. Isso, é assim. Pause guerreiro. Vamos ver quanto tempo tu vai conseguir. Eu devo ter ficado quase 30 segundos, assim. Vamos ver se o Rui não vai mexer. Pause guerreiro. Eu acho que tu vai cair igual a mim. Não sei. Viu? Sabia. Mas o pause não é comigo. O pause é com você, cara. Olha só. O pause é com você. Não vem inverter as coisas aí, não. Eu não acho que eu perdi. Tentem aí em casa ficar, tipo assim, um minuto. Não, fala, galera. Marquem quantos segundos vocês aguentam ficar nessa posição. Cansa muito. E outra. Pra mim ainda tava pior, porque eu já tava nesse exercício assim. Eu já tava fazendo. Então, tipo, quando parou, eu já tava dolorido. Caramba. Eu acho que tu perdeu, mas dependendo. Não, acabou o que. Dependendo disso, vamos continuar. Ué, mas se eu perdi. Não, é. Mas e se a galera falar que tu não perdeu? Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. Bom, galera. Eu já terminou a série dela. Meio prejudicada, né? Mas terminou. Depois que ela malha, ela sempre vai tomar um banho. E ela faz sempre ali as mesmas coisas. A remetódica. Ela toma um banho. Seca o cabelo. Passa a chapinha. E penteia. Então, eu vou ficar aqui, ó. Ouvido atento. Assim que o barulho do secador parar, eu sei que ela vai começar a fazer a chapinha. E aí, eu vou entrar e vou pausar ela. E aí, não é possível, galera, que ela arrisque queimar o cabelo pra não perder o desafio. Vamos ver o que ela vai fazer. Galera, já parou o barulho do secador. Vamos pegar a surpresa. Bora. Pause. Ah, olha lá. Olha a chapinha, gente. Ah, não é possível que você seja tão competitivo assim, Rê. Que isso, cara? Tu vai queimar teu cabelo pra não perder? Não é possível. Caraca, maluco. Vai queimar ela. Tô tá no cabelo. Ah, perdeu. 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 Ai, Dico, eu não acredito, cara. Perdeu o desafio. Mas, Dico, vale isso? Ah, como? Por que não valeria? Dico, tá ligado aqui. Tá piscando. Ah, mas é por isso que eu mandei o pause. Pra você perder, desistir e perder. Dico, olha só. Tá em 160 graus já. 160 graus? Que isso? Vai até quanto isso aí? Vai até 230. Só que eu vou sempre no mais fraco. Tá piscando aqui, ó. Que isso? Tá louco, cara. Dico, quase deixou. Você ficou até a cadeira? Não marcou, não? Eu penteei agora. Quase deixou, cara. Caraca. É claro. Ele queima muito fácil. Que isso? Aí, tu é competitiva mesmo, hein? Que isso, cara? Arriscar teu cabelo pelo desafio. Agora, perdeu. Não. Não? Galera, vou apelar aqui. Vou pedir pra galera de novo. Pessoal, deixem nos comentários se a Rê perdeu ou não. Pra mim, ela já tá com a segunda derrota aí. Fazendo uma comparação de, tipo, uma coisa que eu faria com você que ia te fazer muito mal. Porque isso ia me deixar sem um pedaço do cabelo. Só se tu me trancasse na sauna. Pause. Eu ia ter que ficar lá derretendo até outro dia. É. E aí? Eu ia ter que sair e perder. É. Então, olha. Eu não sei, gente. O da ginástica, eu caí. Não tinha como. Eu caí. Não fui eu que parei. Eu caí. E agora esse daqui, esse daqui, tudo bem. Fui eu, mas eu não morro. É, galera. Então, eu, olha só. Eu vou continuar, porque eu tô adorando isso. Você tá perdendo o peito. Como é que vai continuar? Você tá falando que eu podia. E se a galera falar que não é justo, que tinha que continuar? Vamos ver. A opinião que vale é a da galera. Como é que eu ia continuar? Ia queimar meu cabelo. Podia pôr fogo aqui no cabelo. Não. Ele só ia cair no chão. Tu ia ficar chanel de um lado. Tu ia lançar um corte novo, Renata. Cumprido de um lado, chanel do outro. Ah, eu já tava começando a ver sair fumaça. Que isso. Vamos lá. Vamos continuar. Olha só. É o seguinte. Quando você menos esperar. Quando você menos esperar. Vai vir aqui assim. Pause. Eu só quero saber da galera. Se mexeu. Hoje eu tô sinistro. Play. Eu não tinha me ligado. Eu tô muito esperto hoje. Gente, eu só quero saber de vocês. Se vocês acham que tá valendo essas coisas que o Rui tá fazendo. E se eu perdi ou se eu ganhei. E se tem que ter revanche. Ainda tem mais. Vamos combinar o seguinte. Se a galera falar que você perdeu dois desafios e deixarem 5 mil likes, eu faço de novo com você. Não entendi. Ah, não. É. Ué. Você tá perdendo toda hora. Ué. Não. É o justo. Para. Vai lá. Não vale. Vou trancar a partir de agora. Gente, gente. Tô ouvindo um barulho de água. Acho que a Rui vai beber água. Olha lá. Ela tá colocando água. Quando ela começar a beber. Pause. Ih, tá se babando. Um bebê babão, gente. Ih, nossa. Tá caindo tudo, hein. Tá geladinho. Tá bom. Ih, caramba, hein. Com essa você não contava, hein. Que água boa, hein. É boa pra beber e boa pra se refrescar, né. Ela tá quente. Tomar um refresco de água. Deixa ela assim cair no corpo. Que fica ótimo. Geladinho, mas beleza. Eu acho que eu vou... Que eu vou ali fora. Acho que eu vou ver TV, sabia? Vou deixar você aí um tempo. Olha, toda babada, gente. Olha lá. Já se molhou a barriga toda. Ai, tá igual. Ah, caramba, hein. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela já babou tudo. Play. Dico, essa água tá congelante. Ai, deu uma dor de cabeça. Ah, tranquilo. Tomou um banho e se refrescou. Eu já tomei banho, né. Pause. Ah, tá reclamando muito. Fica pausada aí. Ah, já tomou banho? Toma outro. Tranquilão, verão, calor. Ficou com uma cara engraçada. Cara de boba. Cara de trouxa. Play. Ai, cara, que dia. Tá rindo da própria desgraça. Eu não tenho cara de trouxa. Cara, depois tu tem que ver. Tava com uma cara de trouxa, cara. Toda suja, cara. Pelo menos é água, né. Mas foi bonzinho. Imagina se fosse a vitamina no whey, alguma coisa assim. Ou um café. Não, o café não ia fazer porque é queimente. Quer me queimar? Aí eu não. É maldade. Porque eu tô falando que a chapinha não vale também. Mas a chapinha, você não ia sentir dor. O café te queimar, ter sentido doendo. É. Fazer isso, né. Mais um motivo pra chapinha você ter desistido. Já deu, né. Tá há muito tempo já. Desde a hora que eu acordei. Ué. Já deu. É o dia todo, cara. É o dia inteiro. Não adianta ficar chorando, não. Eu não sei o que fazer. Eu não vou fazer nada. Pause. Tu vai ficar aí sentada. É igual uma boneca. Eu não guardo a Barbie, achar ela linda. As pessoas não ficam falando que você parece a Barbie. Agora aqui, ó. Essa aqui é o modelo, gente. Barbie preguiça. Vai ficar o dia inteiro aí sentada na preguiça. Tudo bem. Play. Agora eu vou ficar realmente... Pause. Não enche o saco, gente. Que isso. Eu dou o play nela e ela fica perturbando. Ah, não. Eu posso te deixar assim uns dois anos? Ah, não. Pode responder. Peraí. Play. Que aí eu vou ficar sentada agora o dia inteiro e você não vai ter o que fazer. Pode ficar assim já. Eu não dei pause. Por que você tá assim? É eu, hein? Tá gostando tanto assim do pause? Ah, que pariu. Vou ter que trocar de roupa agora. Vai esperar secar ali no sol. Nossa. Tu vai ficar tomando sol ali onde os cachorros ficam? Galera. A Rê tá lá na sala. Falou que ia editar um vídeo. Mas eu ouviu o barulhinho. Mas eu ouviu o barulhinho. Ela tá me enrolando. Ela tá jogando Mario Kart. A gente tá fissurado no Mario Kart. Tá jogando direita. Até um contra o outro. Aí passa a fase. Faz mais pontos. Não sei o que. E ela deve tá lá correndo atrás pra me passar. Então eu vou pegar ela de surpresa e vou pausar ela no meio do jogo. Se você parar de jogar no meio do jogo, em vez de ganhar ponto, você perde. Ela vai ficar doida, gente. Vai ficar maluca. Pause. Eu sabia. Você falou que ia editar e tá aí tentando me passar no jogo, né? Tá ganhando aqui. Ah, vai perder. Vai perder. Olha lá o bonequinho desgovernado. É uma pena, hein, Rê? É uma pena, hein, que você tava tentando tanto me passar no Mario Kart. E agora seus pontos estão indo literalmente por água abaixo. Mas não tem problema não. Depois você joga umas 50 vezes pra recuperar isso. Enquanto isso, minha distância vai ficando cada vez maior. Meu jogo. Olha, não mexe esse dedinho não, hein. Se mexer esse dedinho vai perder. Eu tô de olho aqui, ó. Tô só de olho. Deixa eu acabar essa volta, né? Perder feio. Olha lá. Ih, olha lá. Terceiro, quarto. Tá só piorando. Cara, ainda sem jogar, ainda tá em terceiro. Como, cara? Por isso que você tá lá segundo sem jogar. Ah, você tem alguma coisa nesse joguinho que você tá me enrolando, hein. Como é que pode isso? Primeiro sem jogar. Eu vou... Que amanhã? Eu vou despausar. Você é pior jogando. Play. Cara, você é pior jogando. Você é pior jogando, cara. Você tá em primeira sem jogar. Gente, eu não acredito. Cara, que isso, cara. Cara, eu não acredito nisso. Não, ainda bem que eu tô filmando, cara. Porque senão... Olha aqui, ó. Rebebe, pera aí. Rebebe, ficou em primeira sem jogar. Primeiro, com o dedo parado, você me ajudou. Cara, inacreditável isso. Não, não tô acreditando nisso, cara. Quando você me pausou, eu não acreditei. Eu falei, cara, eu vou perder o campeonato. Eu não acredito. E fiquei... Só que eu olhava assim e eu falava... Gente, eu tô em segundo? Gente, eu tô em primeiro. Com o dedo paradinho. Que isso, cara. Como é que pode isso? Gente, não acredito. Eu sei, Nata. Para de jogar. Que você vai ganhar tudo. Você me ajudou no final, Jô. Eu não tô acreditando nisso, cara. Você me ajudou. Ah, não, cara. Não acredito. Gente, deixa eu... Cara, eu olhei terceiro, segundo, primeiro. Mas que é isso, cara? Nem eu acredito. Cara, será que essa é a tática da Bruna? Ela fica sem jogar e tá tentando passar a gente? Olha só. Eu tava com o dedo assim. Eu acho que se eu tivesse tirado o dedo, tipo, quando você deu o pause, talvez tivesse sido pior. Mas eu não sei o que aconteceu. O boneco foi indo pro lado e pro lado e pro lado. Ai, que isso, cara. Ela ganhou sem jogar. Você tem que prejudicar. Eu tirei primeiro. Ai, cara. Agora eu quero ir lá ver se você me passou ou não. Meu Deus. Ó, ganhei. Valeu. Adorei. Me pause mais jogando Mario Kart. Que isso, cara. Que vacilo, cara. Acredito nisso. Eu não mexi. Você filmou e eu não mexi. Cara, brinca. Não, não tô acreditando nisso. Quando você chegou, eu falei assim, não acredito, vou perder. Ai, eu fiquei, será que eu tiro o dedo? Quando eu vi, eu falei, que isso tá indo bem. Nem acreditei. Tô muito feliz. Cara, eu que não tô acreditando. Que eu achei que eu ia se ferrar. Isso deu bem. Já deu, né? Já deu. Acabou o desafio. É. Agora a galera vai deixá-la nos comentários. Vai ter volta, gente. É. Vai ter muita volta, gente. Coloca aí ideias do que eu posso fazer com o Rui quando eu vou usar ele. Até com medo das ideias. Gente, vocês têm que deixar os 5 mil likes, por favor, né? Não vai me deixar só eu queimando o cabelo, quebrando o joelho. Galera, 4.999 likes. Não, 5 mil likes. Ó, vai deixando muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal Família Jacubovic e no canal dos nossos cãezinhos, Mundo do Pimp e Picles. E nos nossos Instagrams, Mundo da Rei do Rui, Mundo do Pimp e Picles e TikTok Mundo da Rei do Rui. Vai ter volta. Eu confio na galera. Eles vão deixar os 5 mil likes e nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.